Nas redes do Passiandu fazendo fogão 7x0, tá levando a classificação, o Botafogo levando para as oitavas de final. Será que vai longe, Lafayette, esse time? Vai, vai longe esse time e que primeiro toque do Mineiro, primeiro toque... Com direito, beijinho para a namorada, para a mamãe, pedindo música. Vem o Mineiro, para a perna direita, partiu, bateu! Gol! Com direito, beijinho para a namorada, 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 para O que é mais tradicional? 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 O que é mais tradicional?